Eu amizadei pra ver, na cama me ama como se quer eu quiser Me chamando, eu digo meu bem, na cama, reclamar, e eu já Me disse pra reclamar, me candidou minha puta Pois o dinheiro vai não levar, mas o dinheiro vai ser que eu Me disse pra reclamar, me candidou minha puta Pois o dinheiro vai não levar, mas o dinheiro vai ser minha moça Você fala no que, na hora da música, você vai entender, não é pra falar Tá sem caminho, né, eu tô caindo, nós temos de mil horas e me passar Ninguém vai fazer música, ela que passa, não sei a música Pois o dinheiro vai não levar, mas o dinheiro vai ser minha moça Ela me traz, ela me traz no caminho, na cama me ama como se quer eu quiser Eu devo quebrar, eu devo quebrar, eu devo quebrar